Treinador no árbitro com a Federação Rádio, se tiver formação em IHA, Malásia. Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Sionitelli, serviço a mutu com o Comitê Olímpico Internacional, facilita treinamento para o treinador no árbitro Azen, Pussy, Badminton, Tênis, Mesa, Natação, no Arsere, IHA, Malásia. Equipa de ferro-compostos em Manengualu, NBSE, desloca para Malásia, e a lorong-ronulure-sintolu, fulane, na formação se halau durante a semana, e ainda não continua em IHA, Tailandia. Hoje, estamos encontrando o treinador, o árbitro de Sionitelli, se arranca em Malásia, dia 23, se vai em Malásia, treinamento na semana, IHA, Malásia. Então, o Comitê Olímpico Internacional Timor-Leste está fazendo colaboração com o Comitê Olímpico Ásia, e formação se halau em Malásia, cursos todos com o Comitê Olímpico Ásia, mas se oferece. Então, treinamento nos Timor-Leste, porque a nação são no regime, o Sudeste-Asiático, como a Ásia, e a formação se halau, 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 e a formação se halau na segunda etapa, e a Tailandia. Formando Siremos agradece, também a belação e oportunidade importante, também a reforça de aglutas Sirena, Federação. A mensagem, a ser, tem aproveitado a situação, a aproveitada a situação, a coisa importante do Tevez, é que o Tietê Olímpico, é importante do Tevez, para que tenha acompanhado o Diag, para melhorar o certificado. A melhorar, a ser, o certificado internacional, é que vale para a ser, para ativar o trabalho internacional. Então, a gente tem aproveitado o Diag. Eu sou tênis de mesa, tenho a oportunidade de ter a minha participação no treinamento, no coaching e no arbitragem. E a participação é a atividade de serem, o vice-presidente de Hateta Onokatak. Quando nós queremos acesso ao atleta do mundo, nós nos participamos no emprego de serem. Nós nos todos queremos saber pelo curso de SEMP, para aquele grupo de serem diretrizes, que nos permite ter em seguida. Nós somos a atleta do curso de experiência de serem diretrizes, mas nós temos aprendido a partir da administração. Nós temos os aspectos de serem diretrizes, a parte de serem diretrizes. Nós estamos no centro do curso de serem diretrizes, A formação do férias se acontece em todo o mundo de cima, no termino em todo o mundo de fulano. A formação do treinador no árbitro é importante, também a raça e conhecimento pode preparar o atleta no direito de competição. A formação do treinador no árbitro é importante, também a raça e conhecimento esportivo.